A automação do rancho, ela é totalmente por comando de voz. Até os itens de segurança como o muro, se for invadido, a Lexa avisa que está sendo invadido o setor e onde a iluminação, tudo atende pelo comando de voz. Nessa parte do muro, temos dois sensores de barreira pequenos. Eles são de um infra só, um de cada lado. Agora, nessa parte do muro aqui, que já é uma parte maior e uma parte mais baixa, a gente trabalha com sensores de barreira de quatro infras. Então, ele foi colocado um para cada lado, para abranger os dois lados do muro, pegando essa distância aqui de 30 metros. Nesse canto de cima da casa, da comieira da casa, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tem um infra também de quatro sensores, para dar uma maior segurança nessa parte da frente da casa do rancho. Aqui, nós já temos uma Lexa de teto. Ela foi embutida no teto, e ela fica muito bonita. No teto, ela fica bem colocada mesmo. O designer dela é muito bonito. Essa parte de fora da área, colocamos outra Lexa aqui, já mais bem protegida. Colocamos ela dentro dessa caixinha de som e com uma grade, porque é rancho, é área aberta. E assim fica protegido de crianças também, de colocar a mão, de colocar o dedo e acabar estragando a Lexa. Aqui na parte da churrasqueira, nós temos um interruptor Sonoff. Ele é do aplicativo EW-Link. Ele é um interruptor preto, parece um vidro. Ele é muito bonito. Ele é touch. Faço configuração. Já também vinculado a Lexa. Olha só, a sensibilidade dele é ótima. É muito bom. Lindo. O acabamento dele é perfeito. Ele fica bonito em qualquer local que você colocar. Aqui temos um T2. A sensibilidade dele, creio eu, que é maior do que a do T3. Ele é um pouco mais antigo. Ele é da Sonoff também. É EW-Link também. Ele é branco, a diferença é que ele é branco, mas ele é feito em vidro também. Parece um vidro o acabamento dele. Fica muito bom também. Aqui na porta de entrada da sala, colocamos um Tuya. Um sensor de porta e janela do Tuya. Ele indica que a porta foi aberta e fechada através do aplicativo pelo celular. E da Lexa também, ele te manda também um comando de voz falando que a porta está aberta ou fechada. Já no portãozinho de entrada, nós já temos um Smart Life. Também te indica pelo aplicativo do celular. E também pelo comando de voz também. O Tuya e o Smart Life, os dois, na verdade, já são vinculados com a Lexa também. Eles são perfeitos, façam configuração. E tem um sinal de resposta rápido para o aplicativo. Aqui nós já temos dois armários. Esse primeiro aqui é um armário de comando das eletroválvulas do poço. Que é aquele que nós trabalhamos com o poço artesiano. Um sensor de porta e janela Smart Life. Aqui é o automático do poço. Para baixo, automático. Manual, desligado. Manual. Eu trabalho com ele sempre no automático. Aqui eu tenho as válvulas soneloides de irrigação. Cada válvula dessa é de um setor de irrigação. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um registro. Se der algum problema, eu fecho. Já deixei a conexão fácil. Bem prática. Para se eu precisar de substituir, mexer, dar manutenção. Então, eu não quebro nada. Eu só solto. E substituo. Essa eletroválvula aqui. É uma eletroválvula de máquina de lavar. Eu fiz ela para irrigação da horta. Ela é barata também. Tudo em conta, né? Na verdade, eu pesquisei tudo. Coisa de preço. Para se tornar barato. Mas é muito útil e eficiente. Eficiente demais. Nesse outro armário, eu também trabalho com um sensor de porta e janela. Um Smart Life. Eu montei. Ele tem os contatores de alta para baixa. É um quadro de disjuntores. E também, se a porta for aberta ou fechada, recebe indicação pelo aplicativo. E comando de voz pela Alexa. Nessa parte aqui, eu fiz uma irrigação aqui das orquídeas. Eu fiz uma parede de orquídeas. Eu peguei vários cocos e plantei orquídeas. Com uma parede de orquídeas e um cantinho muito gostoso para se sentar. Na parte superior desse cantinho, eu fiz uma irrigação de aspessores giratórios. Eles recebem também efeito através das válvulas soneloides. Que é interligado com esse aspessor aqui de solo. Que ficou no mesmo setor que ele. Então, a hora que está ligado das orquídeas, liga ele também. E ele foi direcionado para esse canteirinho que tem na frente aqui. Esse já é um de solo. Dá para vocês ter uma noção dele erguido, né? Como que ele fica. Ele guarda no solo a hora que ele é desligado. Aqui nesse setor, é o setor de praça de fogo. Ele tem quatro aspessores de solo no gramado. Chamamos de praça de fogo porque tem uma praça de fogo aqui à esquerda. Estão vendo de frente. No inverno a gente coloca lenha para ficar bem aquecidinho, gostoso, bater um papo. E a hora que desliga, eles guardam no gramado. Aqui já nós temos a irrigação do pé de limão. Nós chamamos esse setor de pé de limão. E ele está acabando de encher o encanamento. Então ele está baixinho, já já ele ergue. Fica forte a irrigação. Foi colocado para cada planta uma irrigaçãozinha. Pelo encanamento de solo também. Só que ele já é encanamento embutido no solo. Ele já não sai que nem o aspessor. Mas todos são molhados. E dá para você fazer por camando de voz. Na verdade o rancho inteiro. Qualquer coisa você faz por comando de voz. Ou por programação. Porque todos os 90% dos equipamentos que eu tenho são da Sonoff. E a Sonoff ela te permite isso. De você fazer uma programação. Olha, ele já cheio. Já agora a pressão. Ele já cria uma boa pressão. Já fica muito bonito. Além de útil, né? Bom, e agora vamos colocar para vocês. Fazer um tour do rancho. Mostrar um pouco da iluminação. Vocês vão ter uma noção da... Aqui a parte da churrasqueira. Iluminação da churrasqueira. Uma parte de iluminação à noite. Foi colocado... Uns espetos de iluminação verde. Ficou muito bonito. Aproveitem o tour do rancho. Don't say goodbye Bye, 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 bye Stay one more Night, 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 night You make it right Don't say goodbye Love me wanting Something by me craving Get you going A taste in every space That way we're aloning And teach me on the dance floor To the morning Yeah, till the morning But when you come my way When you come my way Put it all on me But you never say Ain't going home tonight Ain't going home tonight Unless you come with me Don't say goodbye Bye, 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 bye Stay one more Night, 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 night You make it right Don't say goodbye Don't say goodbye Don't say goodbye Bye, bye, bye